Olá, bem-vindos ao canal Livres Curiosidades, vamos falar o que aconteceria com o nosso corpo se morrêssemos no espaço. Quase todo mundo já sonhou em ser astronauta na infância, e com as viagens espaciais se tornando uma possibilidade cada vez mais real, pode ser que, em algum momento no futuro, todos possamos realizar esse sonho antigo. E assistindo filmes de ficção científica você certamente já pensou em como seria viver no espaço. Mas e se morrêssemos por lá? Morte na Terra. Após morrer aqui na Terra, nosso corpo passa por vários estágios de decomposição. Primeiro, o sangue para de fluir e começa a se acumular como resultado da gravidade um processo chamado Livormortis. Em seguida, o corpo esfria ao Algor Mortis e os músculos enrijecem devido ao acúmulo descontrolado de cálcio nas fibras musculares. Esse é o estado de rigor mortis. Então, as enzimas, proteínas que aceleram as reações químicas, quebram as paredes celulares, liberando seu conteúdo. Ao mesmo tempo, as bactérias em nosso intestino escapam e se espalham por todo o corpo, devorando tecidos moles e a putrefação e os gases que liberam fazem o corpo inchar. É claro que esses processos variam com fatores externos que o influenciam, como temperatura, atividade de insetos, enterrar ou embrulhar um corpo, e a presença de fogo ou água. Mas, geralmente, os tecidos moles acabam desaparecendo para revelar o esqueleto. Morte no espaço. Mas e a morte no espaço? Existe algum guia de decomposição e processos para um astronauta que teve o final de sua vida por lá? A gravidade diferente vista em outros planetas certamente impactaria o livro mortis, significando que o sangue provavelmente não se acumularia. Dentro de um traje especial de astronauta, o rigor mortis ainda aconteceria pois esse é o resultado da cessação de funções corporais, e as bactérias do intestino ainda devorariam os tecidos moles. Para funcionar adequadamente, no entanto, elas precisam de oxigênio, e o fornecimento limitado de ar retardaria significativamente esse processo. Perdemos apenas 18 pessoas no espaço, incluindo 14 astronautas da NASA, desde que a humanidade começou a lançar seus foguetes, e todas as mortes foram causadas por um desastre espacial. E todas essas calamidades foram em grande escala, com corpos recuperados na Terra em vários estados de integridade. O que esperar? Como todas as mortes no espaço foram causadas por acidentes espaciais, não sabemos exatamente o que esperar caso algum astronauta morra por um ataque cardíaco, causas naturais, ou atingido por um meteorito durante sua caminhada espacial. Caso o astronauta seja atingido por um micrometeorito, fazendo um buraco em seu traje, ele teria apenas 15 segundos antes de perder a consciência. Antes de congelar, provavelmente morreria por asfixia ou descompressão. 10 segundos de exposição ao vácuo do espaço forçaria a água em sua pele e sangue a vaporizar, enquanto seu corpo se expandiria para fora como um balão sendo preenchido por ar. Seus pulmões entrariam em colapso, e após 30 segundos, ficaria paralisado, se já não estivesse morto nesse ponto. NASA e a morte no espaço A NASA, em declaração pública, disse que não prepara planos de contingência para todos os riscos remotos, e que sua resposta a qualquer situação em órbita, não planejada, será determinada em um processo colaborativo em tempo real, entre a Diretoria de Operações de Voo, a Diretoria de Saúde Humana e Desempenho, a liderança da NASA e seus parceiros internacionais. Em meus 16 anos como astronauta, não me lembro de ter conversado com outro astronauta sobre a possibilidade de morrer, disse Terry Vips, astronauta da NASA, em entrevista. Todos nós entendemos que é uma possibilidade, mas o elefante na sala simplesmente não é discutido. Vale lembrar que, na história científica até hoje, não há nenhum registro de um ser humano que tenha morrido no espaço. Mas é sempre bom estarmos preparados, não é mesmo? Se gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal.